Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com informações pra gente a respeito do funcionamento do comércio, viu gente? Porque amanhã é feriado, viu? Amanhã é o dia da consciência negra, é um feriado nacional. E vamos saber com o Alfredo como que será o funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas. Oi, Alfredo, é com você. Olá, Ana. Bom dia novamente pra você e pra todos que nos acompanham. É igual uva passa no arroz no final de ano. Pra uns agrada, pra outros não. Pra uns é benéfico, pra outros não. Mas é claro que tudo tem aí uma certa conversação, uma certa negociação de que dá certo pra todos. Porque tudo que é bem conversado é bem organizado, é benéfico pra todos. Suede, bom dia. Amanhã temos mais um feriado aí. Tivemos na semana passada, agora temos outro. Como que está o planejamento para os comerciantes e a conversação que você está tendo com esses comerciantes? Para mais esse feriado. Bom, bom dia, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes da cultura, a todos os espectadores. Dizer que dia 20 de novembro é um feriado novo pra nós. E como vocês todos sabem, o Brasil é um país que tem feriado demais. Não somos contra o feriado, não somos contra a homenagem. Mas o que nós achamos é que, comparando o Brasil com outros países, que trabalham 7 dias por semana, 30 dias por mês, o Brasil está andando na contramão da história. Então, amanhã, a grande maioria do comércio de Tras Lagos funcionará, abrirá suas portas, a minha loja abrirá as portas. Nós estamos recebendo lá no sindicato muitas solicitações e nós acreditamos que nós vamos funcionar amanhã. Apesar de ser um feriado nacional, a nossa legislação municipal permite que nós trabalhemos, desde que compramos as obrigações trabalhistas, pagamos as horas extras dos funcionários. E muitas empresas abrirão amanhã. Portanto, o comércio, quem precisar comprar alguma coisa, pode vir pro centro, que com certeza encontrarão muitas lojas abertas amanhã. Nós não somos contra, não estamos de maneira nenhuma desobedecendo nenhuma lei. Mas só que nós precisamos faturar, nós precisamos ganhar dinheiro pra pagar as nossas contas, nossas obrigações sociais, nossos funcionários, os nossos fornecedores e as nossas despesas fixas que todo mês nós temos. Então, esse mês, por exemplo, nós tínhamos dia 2 feriado, dia 15 feriado, agora dia 20 feriado também é muito feriado dentro de um mês, mesmo porque no sábado nós já trabalhamos até as 14 horas e no domingo é um dia de descanso. Portanto, nós acreditamos plenamente que há necessidade, sim, de termos a consciência de trabalhar para darmos conta do nosso recado. Porque a carga tributária no Brasil é muito alta, mas eles não lembram justamente isso, que nós temos que ter condições de pagar os nossos compromissos. Suede, agora que é um feriado novo, muitos não se atentam que é necessário seguir um protocolo, um rito, para poder fazer a abertura, conversar com o sindicato de varejo, conversar com o sindicato dos trabalhadores. Como é que é feito para a gente poder alertar esse comerciante que, às vezes, não está ciente de como irá proceder nesse feriado novo? Bom, nesse feriado e todos os feriados, há necessidade daquelas empresas que tenham funcionários e vão utilizá-los nesse feriado. Aquelas que não vão utilizar o funcionário, ela pode abrir normalmente, não precisa dar satisfação para ninguém, porque a nossa legislação permite que se abra a empresa. Agora, aquela empresa que tenha funcionário, ela precisa fazer o acordo excepcional de trabalho, entrar em contato com o sindicato de comércio varejista através do telefone 3522-3371 ou 98471-6016, conversar com os nossos secretários. Eles vão orientar todos os empregadores de como fazer esse requerimento, de como preencher os requisitos para que as empresas estejam corretas e trabalhando dentro da lei. Então, é simples, o sindicato de comércio varejista está à disposição, o sindicato dos empregados também, mas esse requerimento tem que ser feito no sindicato patronal. E nós estamos à disposição para que todas as empresas que queiram abrir, que elas consigam abrir sem problema algum. Em caso daquele comerciante que não fez ali esses protocolos para poder fazer a abertura, como proceder e o indicado para eles? O indicado é procurar o sindicato e fazer o requerimento. Porque nós temos hoje o dia inteiro, então todas as lojas podem ir lá, os nossos funcionários estão à disposição para orientar, porque é simples de fazer, sabe? Porque, na realidade, a obrigação trabalhista precisa ser cumprida à risca, porque o funcionário trabalha no dia de feriado e ele tem que receber. Agora, se a empresa quiser utilizar, se ela tiver três funcionários e quiser utilizar um, paga a hora extra de um. Se não quiser utilizar nenhum, os proprietários podem abrir a empresa, não precisa fazer acordo, não precisa fazer nada. Mas, desde que tenha um funcionário, há necessidade, sim, da elaboração do requerimento e o protocolo e a anuência dos dois sindicatos para que os funcionários tenham garantido a sua remuneração. O horário de funcionamento amanhã, qual vai ser? Não existe horário prefixado. O nosso horário comercial é das 8h às 18h. Quem quiser abrir das 7h às 17h pode abrir. Quem quiser abrir das 7h às 12h pode abrir. Então, é livre a opção para o empregador abrir o seu estabelecimento amanhã. Mas, eu já digo a você, grande parte do comércio de Tralagos amanhã funcionará. Inclusive, a minha empresa e as empresas do meu ramo também, a grande maioria funcionará amanhã. Suíde, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pela ajuda e pelo suporte que dão a nós, porque o nosso trabalho depende muito de vocês. Muito obrigado a você, muito obrigado, Ana, a todos. E tenham um bom dia e um bom feriado amanhã. Nós temos que homenagear, sim, o dia do feriado amanhã, que é o dia da consciência negra, mas nós precisamos também pensar que o trabalho é necessário para todos nós. Obrigado a vocês. Então, Ana, para aqueles que vão aproveitar, trabalham na indústria ou em outro setor, vai estar de folga amanhã, o comércio vai estar aberto. Então, você pode vir aqui para a área central de Tralagos e aproveitar esse dia de descanso para poder comprar, poder renovar aí o seu estoque, poder aproveitar as promoções e já fazer aí a antecipação das compras de final de ano. Ana.